Foro especial, uma necessidade ou um privilégio, o direito que algumas autoridades possuem de só serem processadas por tribunais superiores, divide opiniões. Nesta reportagem especial, você vai entender como são julgados os processos por prerrogativa de função no STJ. Está na Constituição. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar governadores, desembargadores, membros de tribunais de contas, de tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho e membros do Ministério Público da União. É o chamado foro especial, que impede que processos contra autoridades corram na justiça comum por causa do mandato. O foro especial acaba sendo um privilégio que, no meu modo de entender, é indevido. Porque junto com outros fatores, outros muitos fatores, é verdade, mas acaba sendo, de certa forma, uma forma do político ou da autoridade ou do corrupto não se sentir atingido, pelo menos com a gravidade que é atingido o cidadão comum. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já deram decisões de cassação, de condenação contra pessoas que exercem esses cargos com foro especial. Hoje o STJ analisa 110 ações penais contra autoridades. Para que o processo seja aberto, o Ministério Público tem que pedir ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquérito. É também o Ministério Público que solicita ao Tribunal as diligências para a complementação das provas. Se houver indícios de crime, o STJ determina a abertura da ação. Das 110 ações, 26 envolvem 11 governadores e 20 delas estão paradas, esperando a autorização das assembleias legislativas. A Constituição determina que processos contra governadores só podem ser abertos com o aval do legislativo estadual. Rondônia foi o único estado que abriu mão dessa prerrogativa. O caso que aguarda autorização há mais tempo é de Santa Catarina. O primeiro pedido para julgar o governador Luiz Henrique foi encaminhado no fim de 2003. Depois disso, foram enviados mais quatro ofícios à Assembleia Legislativa do Estado. Mas até hoje, o STJ aguarda a resposta. Enquanto não houver a autorização da Assembleia, o processo fica paralisado em relação àquele réu. Mas não é só a demora para autorizar a denúncia que pode atrapalhar o andamento da ação penal contra uma autoridade. Só tem direito ao foro especial quem está no cargo. Se a autoridade se aposenta ou a autoridade deixa o cargo, imediatamente nós temos de pegar o processo e remeter para o juízo competente, que é sempre um juízo de primeiro grau, que vai começar tudo de novo. Então é um atraso, uma coisa fantástica. E há ainda o propósito realmente de manipular o juízo natural. Ou seja, aquela corte que iniciou o processo com a aposentadoria faz cessar. Para evitar que desembargadores que estão sendo processados se aproveitem da aposentadoria, o Conselho Nacional de Justiça institui uma norma dizendo que os magistrados não podem se aposentar por idade, enquanto o processo não for definido.